Nesse vídeo eu vou explicar pra você como você pode usar códigos de Grabovoi pra aumentar suas vendas. Então se você trabalha como vendedor ou se você tem um negócio próprio, como você pode usar os códigos. Uma sequência numérica específica que você pode usar pra isso. Só antes, se você acompanha o canal aqui rotineiramente, já tem uma semana mais ou menos que eu não gravo vídeo, e não foi por mal, eu fiquei com um probleminha na garganta na semana passada, a garganta inflamada e tal, então não tava dando pra falar direito, por isso que não gravei, mas agora voltamos à programação normal. Então, basicamente, só fazer um breve resumo aqui, porque às vezes você é dono de um negócio ou você é um vendedor e você é chamado aqui pelo título, mas você nem sabe do que se trata, o que é isso de Grabovoi. Então assista outros vídeos aí pra entender completamente, mas basicamente é, os números têm um poder incrível de mudar a sua mentalidade. Os números têm um poder incrível de mudar a sua mentalidade. E mudando a sua mentalidade, a sua vida, tudo que acontece na sua vida é criado pela sua mentalidade. Então basicamente, se você colocar na sua cabeça que minhas vendas estão crescendo a cada dia, eu estou vendendo muito bem, se você colocar isso na sua cabeça, isso vai ser um fato. Se isso não é claro pra você, se isso não faz sentido, assista outros vídeos aí pra que faça sentido, beleza? Então, basicamente é isso. Você precisa ter na sua mente que essa realidade que você quer já é real. E como você pode fazer isso? Através de várias formas, afirmações, afirmações, tem várias formas pra isso, mas uma das formas bastante eficientes é através dos códigos de Grabovoi. E a sequência que você pode utilizar pra questão das vendas é a seguinte. 5, 4, 1, 2, 1, 3, 8, 1, 9, 4, 8. Então essa é a sequência que você deve utilizar e você pode usar ela de várias formas, né? Já tem outros vídeos aqui onde eu explico. Você pode escrever e recitar, você pode gravar em um áudio e ouvir. E a forma de falar é exatamente essa que eu falei pra você. Número por número, tá certo? Agora é o seguinte, se você quiser saber mais sobre códigos de Grabovoi, como ele pode ser utilizado especialmente pra questão financeira, te convido a conhecer o Manual do Dinheiro Inesperado. Tem um link aqui abaixo. Agora é muito importante também o seguinte, muito importante. Tudo que eu converso aqui com você sobre formas de mudança de mentalidade, e Grabovoi é uma dessas formas, não exclui que você faça outras coisas, né? Então, ah, eu preciso aumentar minhas vendas, então vou simplesmente aqui falar esse código, vou escrever isso e pronto. Não necessariamente, não necessariamente. Pode ser que você, que através da ativação desses códigos, da criação da sua mentalidade que minhas vendas estão aumentando, te venham ideias, por exemplo, pra implementar, pra que isso aconteça, tá? Então, eu sei que a maioria entende isso, mas é bem importante frisar, porque sempre tem a galera que acredita que é só, que é tudo uma fórmula mágica, que basta ou ativar códigos, ou basta fazer afirmações e não precisa fazer mais nada. Definitivamente, não é isso, tá? Inclusive, falando especificamente pra você que tem um negócio, tá? E especificamente pra você que tem um negócio, Na semana que vem, eu vou fazer uma coisa que eu nunca tinha feito até então, que é abrir uma mentoria voltada exclusivamente pra quem tem um negócio próprio. É independente do negócio. Um negócio que, se você precisa fazer vendas pra alguém, né? O que vai ser ensinado nessa mentoria? Basicamente, o nome da mentoria vai ser 30 em 1, tá? Mentoria 30 em 1. O que que é isso? A gente aplica aqui na empresa uma metodologia que tem basicamente 3 passos, que é pra você fazer o equivalente a um mês de faturamento em apenas um dia, tá? E fazer isso todos os meses, tá? Então, enfim, vamos colocar inclusive alguns prints aqui na tela, poucos, tá? Só pra você ter uma ideia do que eu quero dizer. Depois a gente pode explicar isso em outros vídeos, posso explicar um pouco mais sobre isso pra você. Mas basicamente você vê aí que são picos de faturamento, né? Então, no mês ali tem lá vendas diárias, normal, e chega em um dia específico, que aí tem um pico de vendas, né? Então, existe toda uma metodologia pra fazer isso. E pela primeira vez, eu vou ensinar isso em um grupo de mentoria, um grupo pago de mentoria. Beleza? Na semana que vem, se isso fizer sentido pra você, na semana que vem eu vou dar mais explicações sobre como vai funcionar. Mas enquanto isso, use essa sequência numérica. é de Gabovoi, tenho certeza que vai ser bem útil pra você. Beleza? Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixe um comentário aqui embaixo e dá um like também no vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.